Esse é o Mandela Mil Grau Só quero saber mulher, como eu faço pra te ter É que o Niaque voltou, querendo te conhecer Tu sempre me deu tesão, e não tem como negar Se eu pedir com educação, tu deixa eu te catucar Se eu pedir com educação, tu deixa eu te catucar Se eu pedir com educação, tu deixa eu te catucar Chamar ela pra tomar, pra tomar, pra tomar Chamar ela pra tomar, pra tomar, pra tomar, pra tomar Então toma, 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 toma Então vai desce, vai desce de perna aberta, jogando a bunda pro ar Moça preste atenção, que no três eu vou botar Um, dois, três Toma, 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 toma O Marquinhos já acionei, e sei que ele vai brotar Embrasamento é de lei, com brabo de BH Chamar ela pra tomar, pra tomar, pra tomar Chamar ela pra tomar, pra tomar, pra tomar, pra tomar Só quero saber mulher Só quero saber mulher, como eu faço pra te ter É que o Niak voltou, querendo te conhecer Tu sempre me deu tesão, e não tem como negar Se eu pedir com educação, tu deixa eu te catucar Se eu pedir com educação, tu deixa eu te catucar Se eu pedir com educação, tu deixa eu te catucar Chamar ela pra tomar, pra tomar, pra tomar, pra tomar, toma, 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 Preste atenção que no 3 eu vou botar 1, 2, 3 Toma, 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 toma O marquinha já acionei e sei que ele vai brotar Embrasamento é de lei, com brabo de BH Chama ela pra tomar, pra tomar, pra tomar Chama ela pra tomar, pra tomar, pra tomar, pra tomar, pra tomar